E aí meus lindos, tá começando mais um React FTV, hoje World Futebol, vamos assistir o último jogo da fase de grupos, Brisa e Sandrei contra Tavinho e Amaury, então bora pro jogo que já começou. Tá uma resenha aqui no chat se Amaury e Tavinho já estão classificados, ou o estagiário fala que sim, ou Narra Gustavo fala que não. Porque no critério de saldos de sets, o Tavinho e Amaury empatam com o Juninho e Gui, só que tem um outro critério de desempate, que é o confronto direto, e no confronto direto Amaury e Tavinho ganharam de Juninho e Gui. Quadra, Sandrei, o Tavinho e Amaury vencem um sete e acabou, em resumo é isso, tá? Vamos lá, que aí não tem mais como empatar nos critérios de desempate. Exatamente. A semifinal do masculino começa amanhã, às 10h20 da manhã, Brasil versus Espanha, Indy Felipe versus Facu e Ruanito. Vamos lá, vamos pro game. Ou seja... Vai pro saque, Brisa. Olha o saque feito. Recepção de bola. E o Cristian fala, só acho que o segundo a meio deveria ser explicado antes dos jogos. Ele deve ter sido explicado pros jogadores, né? Fazendo mais um ponto. Olha que o Brisa vai pro saque. Olha o saque feito. Recepção de bola. Vamos ver esse Shark. Vem Amaury, Shark, ataque, bola no chão. E aqui o Dedé de novo, falando com vocês. E isso tudo foi feito de forma muito rápida. Por quê? Porque a gente utiliza uma ferramenta da Pódio, né? Que aí a galera já deu uma cornetada aí. Mas a gente tá utilizando a Pódio. A gente só não colocou a Pódio, né? Pra gente ver, acompanhar. Porque como o formato é diferente, às vezes a gente coloca masculino, feminino, masculino e feminino. Aí não daria uma sequência na Pódio. Então a gente não colocou pra ninguém ficar confundindo sequência de jogos. Mas eu utilizo a Pódio e é excelente a ferramenta. É verdade, a Pódio é top. Vamos lá, vamos pro jogo. Vem o Amaury, vem pro Shark. Essa bola voltou. Tavinho, Amaury, Lobby, Sandrei marca. Brisa, vem o Sandrei e o Shark. Não foi respondida a pergunta. Tavinho tentou pingar de meio. Brisa marca, Sandrei, voltou de graça, passou. Tá em jogo, agora espirrou Amaury. Tavinho ficou doido da vida agora. A gente que os melhores são o Brasil, o Reais do Mundo. Sussurrando. Confesso que não tô escutando. Você leva tudo na atiração de sarro, caralho. Tô falando que você não é uma boa, você tem que prestar atenção. Pô, pegou uma bola, passou uma bola de graça, deu um saque pra fora, deu um lobby agora de graça. Bora no teu pé. Pô, presta atenção, pô. A gente tem que ganhar, irmão. Presta atenção. Vamos jogar o jogo normal. Tavinho tá bravo. Você não vai fazer toda hora, você fica porra. Parece que tá aéreo, irmão. Tô te pedindo, presta atenção, pô. Lavação de roupa suja e rede nacional. É foda, mano. Deve ser foda pros caras. Tá lá no tempo e tem uma câmera ali, o tempo todo, pegando o que cê tá falando. Não deve ser fácil, mano. Deve ser fácil, mesmo. Eles precisam vencer, eles querem ganhar, óbvio. Vamos pro jogo. Vem o Amauri, pico de shark. Oito iguais, pico de shark. Tá tudo empatado. Vai ganhar bondo. É isso. Vamos lá, vamos pro jogo. Passou essa bola, passou. Vai ter o contra-golpe. Vem o Tavinho. Pegou. Pegou de novo. Meu Deus. Caraca. Que jogo. Impressionante ainda como o Tavinho conseguiu a recuperação. Mas a bola não ficou na quadra. Voltou pro contra-ataque do Shark Boys. Que vieram com muita força. Agora. Pra matar e fazer a mão no pão. Sim, pessoal. A semi será amanhã. Você viu aquela imagem do contra ali? Que maravilha de imagem. A semi vai ser amanhã? Rapaz, do céu, hein? É outro nível de transmissão. O futebol. É outra conversa. Estamos colocando câmeras a mais pra amanhã. Porque amanhã é a grande final, a semifinais. E merece todo o tratamento especial pra vocês. Tá bom? Olha só. Vai ser assim. Tá aí, ó. Câmera inversa agora. Estamos metidos agora. Vamos lá. Vem o Brisa. Shark do Brisa. Bola pra fora. Ou não. Foi boa. Foi boa. Foi boa. Foi boa boa. Foi boa sim. Bola boa. Olha o saco feito. Recepção de bola. A Maurício. Escapou o bloqueio. O Sandrei foi, tocou na bola, mas ele conseguiu virar ainda assim. Vamos lá. Vamos pro jogo. Saque feito. Vamos ver esse ataque. Vem pro Shark. Forte o Shark. Pegada, velho. Vindo como característico, né? Vindo com muita agressividade, sempre o Shark Boys. Nesse jogo, conseguindo estar mais alinhado ali na hora da levantada. E agora, equilibrando bastante a partida, né? 11, 10. Shark Boys na frente. Vamos lá. 11, 10. Os Sharks estão na frente. Vamos ver esse ataque. Vem forte. Que defesa. Ai, Sandrei. Se ele dá diagonal ali, velho, ia tirar nota mil. Acabou que nem patocou na rede. Mas os melhores também erram, né, Gustavo? Com certeza. Com certeza. Vamos lá. Vamos pro jogo. Olha o saque feito. Vamos ver esse ataque. Agora acertou, Sandrei. Repetiu a bola. E agora botou pra baixo. Ele só joga um cara de... Bravo, né? E agora botou pra baixo. Aê. Aquela confusãozinha do placar. Não julgo. Porque o que eu já errei de placar na minha vida, fazendo transmissão, não tá escrito. Segue o jogo. Os cara... Cadê os caras? Nossa, que diagonal. Boa bola. Boa bola ali do Brisa agora, hein? Que levantada. Xá, que até aqui, mais uma hora. Ficou na rede agora, tentativa do Shark. 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 Se fizer, rapaz, será que vai a 18? Quer dizer, vai a 18, né? Eu digo 17, 18, 18, 17. Vai acabar no 18, vai acabar no 18. Ganhou. Ganhou. Jogão, hein? Jogão, hein? Jogão. 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 O Amaurinho não deu a bola em mim não. Se ele der, eu pego, velho. É porrada lá em cima de mim, no meio do meu verão já, velho. E só da firma pra trás, paralela. Isso, velho. A bola foi atrás, velho. Quero só repetir pra você, velho. Fim pra trás e paralela em cima de você. Uma coisa é pequena, velho. E outra, a bola colou, velho. Independente, velho. Bota a cara que ela vai... Ela vai bater na rede. Tá muito colada, velho. A bola, velho. A gente saca agora, velho. Entendeu por um... Tem que ter atenção. Tava ganhando seis a quatro, tinha um saco lá embaixo. Por quê? É, agora é pensar no próximo set, né? Esquecer o que foi. Ele tá pro meu lado, ele não vai pegar, não. Fala, eu fui apartado. Eu peguei. Agora a gente voltando pro jogo. Perguntando aqui o pessoal, eu e pro menino, vai transmitir? Vai transmitir também amanhã, em semifinais. Tudo com transmissão ao vivo aqui. Nossa! É isso. Vamos lá, vamos pro jogo ao passo quebrado. Primeiro passo do Júlio de Brisa, Andrei. Boa, tá subindo pro sete. Acabou com a vida dos dois, velho. Se Andrei e Brisa vencem por dois setes a zero... Tavinho e Amaury empatam em número de saldo com Juninho e com Gui, mas perdem o critério de desempate. Então, ainda assim passam... Ainda assim passam o Tavinho e o Amaury. Pra isso acontecer, o saldo precisava ser tirado, um saldo grande. Que não é possível, porque só tem dois sets, né? É. Vamos lá, vamos pro jogo alessar aqui feito. Recepção de bola. Tentou pingar de Shark. Foi bem agora, Amaury. Pingou bem de Shark. Um, dois é o jogo. Com isso, Tavinho... As duas classificadas são o Indy Felipe e... Tavinho e Amaury. Um em primeiro e outro em segundo. É isso. Só se confirmar, Tavinho e Amaury contra Ron e Maôr. Não. Tavinho e Amaury... É isso. Tavinho e Amaury contra Ron e Maôr. E Indy Felipe contra Facundo e Juan. Isso. Perfeito. É Brasil 3 e Espanha. Contra Brasil 2 e Israel. Amanhã, a partir de 10h20 da manhã. É, vamos pro jogo. Vamos ver esse ataque. Seguindo essa lógica, teremos o campeão inédito no World of the World. Vem pro ataque, pingou pra trás. Marca o Tavinho. Amaury tentou salvar essa bola, não rolou. Pediu desculpa ali pra Maury e o Tavinho, porque não conseguiu efetuar a defesa. E agora é mais um ponto pra dupla Brisa e Sandro. 3-2 é o game. Rebeja. Vamos ver se eles vão pegar essa dica. Vamos ver o ataque. Vem Amaury no Shark, forte. Tentou salvar essa bola na volta. Conseguiu virar. Embatado o jogo, 3-3 agora. Olha esse ataque feito. Recepção de bola. Lá vem o Brisa. Lá vem o Brisa no Shark. Defesaça da Amaury. Contra golpe, força. E mandou fora. Bola boa, bola boa. Bola boa, bola boa. Baita defesa agora da Amaury. Contra-ataque. No risco. Mas foi feliz demais agora a Amaury pra poder virar o jogo. 4-3 agora pra Tavinho Amaury. Olha só o saque feito. Vamos ver esse ataque. Vem pro Shark. Virou bem agora. Sandrei. Não pegou em cheio, mas conseguiu virar essa bola. Fazendo mais um ponto no jogo. Segue empatar o jogo com quatro iguais. Saque feito. Recepção de bola. Ataque na paralela. Vira bem, vira bem Tavinho. 5-4 ao jogo. Na frente, Brasil 2. Vamos lá, vamos pro jogo. Saque do Amaury. Brisa. Sandrei, lá vem o Brisa. Embaixo da bola. Amaury tentou marcar, não conseguiu a bola. Escapou. Impressionante agora o Brisa. A bola já tinha passado no limite. Ele já conseguiu achar uma chicotada ali pra poder fazer mais um ponto. Agora mantém-se o empate e o equilíbrio na partida. 5 a 5. 5 a 5. 5 a 5 ao jogo. 5 a 5. O tome e saque feito. Recepção de bola. Vem pro ataque. Pingou de meio. Foi bem agora, Amaury. É, a levantada do Tavinho ficou só um pouquinho ali pra trás. Amaury tá se virando bem, hein? Puxou o pingo agora, atrapalhou tudo ali agora na hora da defesa pro Brisa e Sandrei. Bom pingo do Amaury. 6 a 5 o jogo. É, 65. Vamos ver o ataque do Sandrei. Passou. Que pedrada. 6 a 6. 6 a 6 é empatado. 6 a 6 é o game. 6 a 6 é o game. Olha o saque feito. Recepção de bola. Vem pro chato, Amaury. É, não. Vira mais uma, Amaury. 7 a 6 é o jogo. Voltou bem melhor pro segundo sete, Amaury. Virando praticamente todas as bolas. Agora é só ajustar um pouquinho a defesa. Uma das duas duplas pra poder aumentar a vantagem no placar. Por enquanto, 7 a 6 pra Tavinho e Amaury. É, se continuar assim, teremos tiebreak. Olha o saque feito. Recepção de bola. Sandrei. Tentou virar pra trás. Essa bala não passou. Era certo. O Sandrei não passou. Abra dois de vantagem agora. Brasil 2. 8 a 6. É, o Sandrei sempre quando ele... Quando o Brisa quebra essa segunda bola, não consegue botar ele pra Xar. Aqui nessa quadra aí tem buscado o pingo voltando. Até agora não foi muito feliz não, o Sandrei. E toma o saque feito. Vem Sandrei pro Xar. Que no Xar ele vira todas. Virando muito o Sandrei agora. 7 a 8 é o jogo virando quadra. É, o grau de assertividade no Xar que ataque do Sandrei é muito alto, né? Ele realmente tem o Xar que ataque mais potente do mundo. O que ele vai pro saque é o Brisa agora. Tá ali ajeitando pra preparação pro saque. Olha o saque feito. Recepção de bola. Vem pro ataque. Pum, quase que ele defende. E o Brisa tentou chegar. Defende muito, mas dessa vez não deu. É, agora o Amaury... Tá muito mais orientado nesse segundo jogo. Nesse segundo set. Fazendo aquilo que foi orientado pelo Tavinho e também pelo Zé Sodré. Usando mais a força ao invés de buscar bolas mais curtas. É isso, a bola passada de graça pelo Brisa. Amaury levantou o Tavinho. Peito do Sandrei. Ele vira todas. Mais uma pra baixo. A distância cai pra um ponto de novo. Agora 8, 9 é o jogo. Ó, no limite a bola boa. Vamos lá. Saca em feito. Tavinho. Amaury. Vem pro Shark. Vindo a mais uma. Vai conseguindo se virar ali. Amaury 10, 8 é o jogo. Pra manter aí os dois pontos de vantagem. E se manter desse jeito, como já disse o Gustavo. Queremos um tie-break de peso aqui. Vamos lá, vamos pro jogo. Olha só que feito. Brisa. Vem o Sandrei. Vem o Sandrei. Ataca bem. Ele vira todas. Vira essa bola. Fazendo o nono ponto do jogo. 9, 10 é o jogo. 9, 10 é o game. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha o saque. Recepção de bola. Tentativa de ataque. Vamos passar essa nota. Ficou no bloqueio. Futebol. 10, 10. Ficou com a mão de rede. Ia tomar o bloco. Tinha muito pão de fugir ali, não. Vamos lá. Vamos pro jogo. Que defesa. Nossa, Sandrei. Monstro. 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 Que show, velho. Que show de futebol. Caraca. Jogo bem lido, sabe? Jogo bem lido, sabe? Que show de futebol. Não, foi no meio. Não, foi no meio. Eu dei pra diagonal. Diagonal, mas não foi diagonal ali. Foi diagonal lá no mar dele. Tá botando aqui. Minha bola foi crescer já. Isso que eu deixei falar. Minha melhor bola lá. Botou a bola pra trás. É 4 e 8. Se eu... Como que eu vou fazer? Entendeu? Agora, eu preciso de você. Vamos lá. A gente tem que virar esse jogo. Vamos ganhar esse sede pra gente... Ó, a gente vai conseguir junto. Vamos lá. Eu preciso de você. Me ajuda. Vamos. Então, melhor, pô. Cabeça boa. Vamos lá. Vamos. Vamos lá, vamos pro jogo. Vamos ver esse ataque. Tentou pingar de meio a maurita em contra-ataque. Vem o Brisa. Tenta salvar. Tentou salvar. Conseguiu passar. Tem jogo. Tem jogo. Tá valendo. Sandrei. Lá vem o Brisa no char. Nossa, que levantada. Que isso. Sandrei levanta a Brisa no pingo de char. Pegou. Vai votar ou não volta? Que isso, velho. Que jogo, velho. Que exibição. E Sandrei. Espetáculo. Espetáculo de futebol. Caralho, velho. Será que, rapaz, Tavinha e Mauri vão se classificar perdendo de 2 a 0? Pra Brisa e Sandrei. Boladaço. Saltou a corrente aí. A decisão pra acabar. Vamos ver, ó. Pegou. Fora. Que bola, hein? Usar a defesa. Tempo. Ele prefere, não. Ele prefere ir pra cá. Pra ele lá é fioça. Não viu que ele é roxar? É por causa disso. Ele não gosta. Ele não gosta. Ele correr aqui pra ele é ruim. Ele não gosta. O que é que ele tá falando, será? O que é que ele tá falando, será? Entendeu? Caramba. Caradinho da Mauri. Ele não fala um A. É só ficar escutando os dois lá. Ele não fala um A. É o jeito dele, né? Afinal, mas... Tudo que eles queriam. Tudo que Itavinha a Mauri queria. Nossa, o Sandrei tava nela. O Sandrei tava nela. É pra deixar o cavalo doido mesmo. Cheira empate isso, hein? Vai ter contra-golpe. Vem o A. Mauri, Diagonal. Pra empatar o jogo, tudo igual. 13 e 13. Coloca tudo no farrinho. Tirou o coelho da caçola. Agora a Mauri mudou totalmente o que a gente tava fazendo. Desconsertou a marcação. A Libre do Sandrei. Vamos lá, vamos pro jogo. Tentativa do Shark, do Brisa. Sandrei. Passou. Vai voltar. A Mauri. Ataca. Que defesa. Brisa, Sandrei. Aí não dá, né? Tem um ponto do teste a Brisa, Sandrei. Rapaz. Ai, ai. O DJ tá mandando ver. É, se tá vindo a Mauri, não. Tiveram uma boa conversa. Deixa acabar o set, né? Pra eu falar. Pra não falar o que eu tô falando antes. Vamos lá, vamos pro jogo. Vamos ver esse ataque. Vem pro Shark, vem pro Shark, vem pro Shark. Quase que ele pega. 13 e 14 de novo. 14 e 14 de novo. 14 e 14. Ué? Pra manter o equilíbrio até o fim. Precisa vencer agora, Tavia, Mauri. 14 e 14 ou 13 e 14? Vamos pro jogo do ataque feito. Recepção de bola, Sandrei. No limite extremo, ele vira essa bola. Era uma boa opção agora. 15 e 14. Tá, o bloqueio aumenta a vitória. 15 e 14, ele tem de novo ponto do fecha. Ele achou que ia passar, eu tava de novo. Mais uma vez, ponto do fecha, 15 e 14. Querendo liquidar em dois sets, Brisa e Sandrei, o Shark Boys. Brisa no saque. Saque feito. Recepção de bola. Ah, Mauri no Shark, pegou Brisa. Hum, nossa. 15 iguais, vamos a 17. Vira a quadra. Tensão total na arena. Terça reta final. Tô jogando, hein? Tá jogo, né, Gustavo? Vai tá jogo. Primeiro foi vencido em 18 e 17 no Codempo. E parece que tá se encaminhando pra mesmo, do mesmo jeito que a gente tem. Não duvido. Não duvido. Saque feito. Recepção de bola. Lembra ataque, Brisa. Nossa, Tavia falou fora. Ele tava dentro. Falhou agora a matação, Mauri. A única bola que tinha o Brisa nesse momento, mas acabou tomando achando que ia pra fora a bola. Mauri deixou passar e foi ponto. Mais um ponto de Brisa, Sandrei. Vamos lá, vamos pro jogo. Saque feito. Vem, a Mauri. Pingou, passou. Pingou. Sandrei, volta de graça. Tavinho. A Mauri tentou forçar, a Brisa marcou. Não volta, não volta. Que jogo, que jogo. Vamos 18 de novo. É isso, é isso. Estamos de pé aqui com esse jogaço que tá acontecendo agora. E depois dessa partida, você tem semifinal feminina. Ué? Vamos 18 de novo. Então confirmar, Brasil. Teremos as duas semifinais femininas. Na sequência, mudança de planos. Mudança de planos. Teremos Natalha e Vanessa jogando contra Marjo Ili. Teremos Lani e Rai jogando contra Antony Nina. A bola passou e virou. 18. 17. 17. Mais um ponto no fecho, a Brisa e o Sandrei. É, vai 18. De qualquer forma. Esse cara quebrou no pau. Que defesa. Aí ele acabou com tudo. Que isso. Que isso. Que isso. É, meus amigos. Que jogaço. Que jogaço. Mesmo desclassificados. Já não estavam mais, né? Desclassificados não. Mas não tinham possibilidade de desclassificar. Ou seja, desclassificados. Brisa e o Sandrei. Fizeram uma partida impecável. 2x0. Você vê como o World Football. O formato que ele tem é bem disputado, né? As três equipes do Brasil ficaram com duas vitórias e duas derrotas. Só no último partido. Não, na verdade, já estava definido. Mas, enfim. A Mauri e Tavinho precisam ter uma conversa séria essa noite para ajustar a dupla ali. Senão, eles não vão nem passar da semifinal. Enquanto o Indy e Felipe ganharam as quatro. Passaram o trator. Estão muito confiantes, creio eu, para essa disputa de semifinal. Que também vão ser jogos muito interessantes, viu? Quero ver muito o Israel na semifinal. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.